O Tribunal Superior Eleitoral julga hoje ações que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Repórter Fernando Martins. Analistas creem em baixa possibilidade de cassação da chapa vencedora das eleições 2018. Isso porque é necessário que ocorra a apresentação de provas robustas e que mostrem claro desequilíbrio na disputa eleitoral. É o que explica o especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo. Prova de quem pagou, quanto pagou, quantos foram os disparos em massa. Se houve desequilíbrio na eleição, isso é muito importante. A jurisprudência fala em fatos graves que causaram um desequilíbrio na disputa. Então todos esses aspectos têm que ser avaliados, têm que ser analisados para depois a ação ser julgada procedente ou improcedente. A acusação contra a chapa vencedora das eleições 2018 é sobre abuso de poder econômico na eleição e utilização indevida de meios de comunicação por disparos de mensagens em massa via redes sociais realizados por empresas contratadas. O pedido da cassação partiu da chapa do PT, que foi derrotada no segundo turno. Alberto Rolo conta que pode haver a cassação do diploma caso a chapa seja derrotada no tribunal. É possível a cassação do diploma. Sem diploma não pode exercer o mandato. Portanto, ficaria cassado o mandato. Ficariam cassados os mandatos do presidente e do vice-presidente. E mais a inelegibilidade. Diz a lei da ficha limpa que a inelegibilidade, o prazo da inelegibilidade é de oito anos a partir da eleição. Então, dois mil e dezoito mais oito anos vai dar dois mil e vinte e seis. O vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gonê, pelo Ministério Público, considerou que a investigação não conseguiu evidenciar o desequilíbrio para chegar a uma cassação. Ele também descartou provas reunidas pelo STF nos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos por não ver relação entre os casos. Tudo isso será apreciado pelos ministros do TSE. No entanto, Alberto Rolo reforça que o julgamento sequer deva terminar hoje. Isso significa que o julgamento começa com o voto do relator, mas não necessariamente vai terminar nessa mesma assentada. Pode ser que um ou mais ministros peçam vistas, então não necessariamente o julgamento vai terminar na mesma sessão que ele começou. Em caso de cassação da chapa, constitucionalmente, é convocada uma eleição indireta no Congresso para terminar o mandato que se encerra no ano que vem.